Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre VPN. Não vou falar sobre como funciona a VPN, eu vou falar da perspectiva de um usuário Linux, como que eu utilizo VPN no meu dia-a-dia. VPN a gente sabe que é muito interessante por conta da segurança e tudo mais. Eu particularmente pago um plano de VPN, eu posso me dar esse luxo hoje, e pago o plano da NordVPN. Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser se cadastrar, quiser saber mais informações, pode clicar nesse link aí, que vai ser redirecionado para o site deles. Funciona perfeitamente no Linux. Então vamos falar aqui um pouquinho mais tecnicamente de como fazer essa configuração. Deixa eu colocar aqui. Estamos aqui no meu terminal, então eu vou voltar aqui no meu browser. Então basicamente para instalar você só vai dar um NordVPN, Linux install aqui no Google. Lembrando que partindo do princípio que você já tem a sua conta, já está com o plano pago, então você vai instalar a linha de comando. O NordVPN ainda não tem uma extensão oficial, não tem um software de desktop, gráfico bonitinho para você usar. Eles têm uma linha de comando, uma CLI, e você pode usar a CLI para conectar na VPN. Então nesse site aqui, direto já no suporte, ele mostra passo a passo como que você faz para instalar. Vou deixar o link aqui na descrição também. Não tenho certeza se funciona em alguma outra distribuição que não seja .deb. Eu estou usando o PopOS, no meu caso funcionou perfeitamente, se você estiver no Debian, Ubuntu, Mint, ou Elementor, também vai funcionar, provavelmente. Então está aqui os passos para você fazer a instalação. É simplesmente rodar esse script aqui. Não tem erro. Então você vai aqui no seu terminal e dá um sudo, e aí joga esse script aqui. Ou só dá o script mesmo. Já vai provavelmente usar o sudo. Ele vai instalar o repositório, vai instalar o repositório do NordVPN e vai instalar a linha de comando. Por que isso é interessante? Olha só, ele instalou esse repositório. Isso é interessante porque sempre que eles lançarem uma atualização de segurança, alguma coisa da linha de comando, já vai vir automaticamente quando você atualizar o seu sistema. Então você sempre vai estar com a última versão que o time da NordVPN lançou. Isso é sensacional. Então ele vai instalar, já vai dar um apt install. E aí, claro, se não instalar, você pode dar um sudo apt install. NordVPN aqui, ele deve instalar. O NordVPN release. Aqui ele está instalando uma atualização para mim. E aí vai estar instalado a linha de comando. Com a linha de comando, você pode conectar já nos servidores. Tendo a linha de comando, na verdade, a primeira coisa que você vai fazer é logar. Porque se você dá um NordVPN connect, ele não vai conectar. Então, primeiro você precisa dar um NordVPN login. Como eu já estou logado, não vai dar nada. Mas ele vai pedir ali o seu e-mail. Então é o seu e-mail que você usou para cadastrar a sua conta do NordVPN. E a mesma senha que você usa para acessar o website. Coloca ali e ele vai logar, vai fazer a autenticação bonitinho. E aí você já pode começar a usar o serviço. Se você executar só NordVPN, dá para ver todas as opções aqui. O mais simples é connect. Então você vai conectar a sua VPN. Se você der um site, você vai poder ver todas as cidades e servidores que estão habilitados. Aqui você pode ver todos os países que estão habilitados. Se você quiser deslogar, você pode dar um logout. O set você usa para mudar algumas opções. E claro, tem o connect e o disconnect, que é justamente para conectar. Então vamos dar um NordVPN counters aqui, só para a gente ter uma ideia de quantos países tem no serviço de VPN. Olha só, tem muitos países mesmo, tá? Então, por exemplo, se eu quiser me conectar aqui, vamos pegar um país aleatório, vamos pegar a Eslováquia, vamos lá. Então NordVPN, C, Eslováquia. Posso chamar C ou Connect, ó. Fechou uma VPN com a Eslováquia. Barbada, tá? Então se eu pegar aqui, por exemplo, o meu um curl no ifconfig.me para ver o meu IP externo, o meu IP externo é esse aqui, ó. Tá? Agora, se eu quiser me conectar com a Malásia, eu vou dar um NordVPN, C, Malásia. Vai fechar a VPN. E aí eu vou dar um curl, ele vai mudar meu IP externo. Tá vendo? Então todo o meu tráfego agora está saindo pela Malásia. Então, essa é a vantagem, né, de você ter um serviço pago. Você tem toda essa gama de liberdade de países por onde você pode estar se conectando. No meu caso, eu acabo sempre utilizando a Irlanda mesmo, né? Então, NordVPN, C, E, que é onde eu estou morando. Então eu acabo que o tráfego fica mais rápido, porque eu estou localizado, né, geograficamente perto dos servidores da NordVPN. E assim eu estou com o tráfego encriptado também. Tá? Então essa é a que eu acabo utilizando no dia a dia. Sempre que eu preciso de alguma outra coisa, eu vou conectar em algum outro país. Tenho essa liberdade. Tá? Mas eu não queria ficar abrindo o terminal toda vez que eu quero me conectar numa VPN, né? Então isso não é muito legal. Como não existe nenhuma aplicação desktop bonitinha, né, como tem para Mac ou para Windows, NordVPN só tem a linha de comando mesmo, eu fui pesquisar. Eu pensei, pô, eu estou no Gnome, estou no Pop.OS, tem extensão para tudo no mundo. O que eu fiz? Dei um Google aqui, NordVPN extension gnome. Cara, a primeira, a primeira extensão aqui, já no site do Gnome, é a extensão que eu estou utilizando. Então olha que incrível essa extensão que o cara fez, que ela controla a linha de comando. Então ela simplesmente vai estar rodando os comandos da linha de comando por trás. E você consegue selecionar todos os países, mudar as opções aqui, é muito legal. Então só o que você precisa fazer se você estiver usando o Gnome é habilitar a... Onde é que habilita aqui? Não tem o botãozinho provavelmente porque já está habilitado o meu, mas você vai só, pum, habilitar e ele vai instalar. Vai ter um switch, um botãozinho de switch aqui, você clica nele, ele vai instalar já no seu Gnome, tá? E aí vai estar aqui, ele vai aparecer aqui em cima. Então posso desconectar, ele vai desconectar da minha VPN, vai voltar ao tráfego normal, tá? E você pode estar conectando por aqui também. Então agora eu não preciso mais acessar pela linha de comando, a minha extensão já faz isso. Então, ah, putz, quero me conectar aqui no Brasil, eu venho aqui, clico aqui, seleciono o Brasil, ele vai fechar a VPN e quando ficar verdinho aqui é porque ele conectou. Ó. E se eu clicar ele mostra aqui, ó, estou conectado em São Paulo, esse aqui é meu endereço IP, taxa de download, upload. Ah, agora eu quero mudar para a Irlanda, eu venho aqui, clico na Irlanda, tá só esses dois porque são os que eu utilizo, tá? Mas você pode conectar. Tudo que você faz pela linha de comando, você faz por essa extensão também. Então, ó, já está conectado aqui em W. Então assim, é muito mais fácil, é muito prático, por isso que eu gosto desse serviço de VPN, porque é muito simples, né? Então só vem aqui, tem essa malhabilidade. E muito obrigado também ao desenvolvedor dessa extensão que facilitou demais a nossa vida. Beleza, pessoal? Então, para quem tinha dúvidas, essa é a VPN que eu utilizo, eu gosto, recomendo, vai estar o link aqui na descrição se você quiser se cadastrar e com essa extensão funciona assim lindamente, tá? É isso então. Se tiver alguma sugestão de vídeo, comenta aqui embaixo, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.